salve galerinha do youtube vamos continuar aqui agora a gente vai mexer com um alegro novamente né biblioteca da linguagem C a gente vai abrir um projeto novo já fizemos várias vezes colar aqui o nosso arquivo em padrão ok salvar ele em algum lugar na área de trabalho testar a janelinha apareceu beleza que a gente vai fazer agora né nós vamos ver uma função nova que amplia os bitmaps para isso eu vou pegar uma imagem aqui no google escolher um aviãozinho um avião aqui beleza eu vou fazer um tratamento aqui vou apagar o objeto vou recortar aqui um aviãozinho aviãozão né arrumo aqui o cenário só isso aqui eu colo o avião salvo como bitmap e vamos abrir ali com o pint.net ele tem uma ferramenta que eu gosto de usar que é essa varinha mágica aqui você clica nela aperta delete e some o fundo fica só o objeto mais ou menos né no final fica tudo assim né no cenário a aeronave beleza o pintela de rosa ali que a cor que o alegro ignora e vamos para o programa eu vou criar um ponteiro para imagem chamado fundo e uma chamada source que é fonte né aqui eu vou chamar nossas imagens o endereço tá ali é img barra plane é avião img barra fundo ok só eu vou ver se que eu não vou usar vou exibir com o draw o sprite vai ser gravado dentro do buffer testar primeiro fundo jóia jóia aí o nosso cenário nosso fundo e agora vou colocar o surf que é o avião posição 00 lá em cima beleza até aí a gente sabe né fazer agora a gente vai controlar esse aviãozinho né eu vou criar uma estrutura para colocar posições x e y altura e largura para ele ok chamar aqui de plane agora a gente vai poder controlar a altura e a largura né de uma foto posição x zero y 200 w zero e h zero vou colocar aqui um conteúdo tipo bitmap chamar de bmp eu posso colocar zero ali para inicialização não tem problema o importante é o y né bom aqui embaixo eu tenho que criar um bitmap para ele plane.bmp né eu ativo bitmap ele vai receber o nosso bitmap vou fazer ele do tamanho da janela né width e 8 bem grandão aqui eu vou passar o que o nosso source para o nosso bitmap ele vai poder ser exibido vou trocar aqui para plane.bitmap e vamos testar bmp né tá aí do mesmo jeito funcionou ok só que agora eu preciso esticar a imagem eu quero esticar ela né vou utilizar a função nova aí que a gente vai estar testando ela se chama street blitz ela vai esticar a imagem capturada pelo blitz ela recebe a fonte né que é o search e o destino que vai ser o nosso plan.bmp o nosso w x começa com 0 w y com 0 também né eu quero uma imagem inteira ww é o tamanho da nossa foto é o tamanho todo ali 500 por 200 ww 500 wh 200 beleza posição x a posição y onde o objeto vai ficar né todo mundo já sabe plane.x plane.x e o tamanho que a gente quer que o objeto tenha né o tanto que a gente vai ticar ele plane.w e plane.h beleza finaliza ele com um ponto e vírgula eu não vou mais receber os source eu tenho colocar um tamanho para ele né vou colocar 200% e tá aí a nossa imagem ok só que ficou tudo preto em volta o nosso cenário desapareceu porque a nossa imagem plane aparece com a cor preta a gente precisa pintar ela na cor adequada para isso a gente vai utilizar uma nova função aí também o CREAR TO COLOR ele vai apagar a nossa imagem com a cor escolhida eu vou colocar aqui uma cor qualquer plane.bmp, make call já é joia, apareceu aí, cinza, meio bege para ficar transparente a gente já sabe só pôr o 255, 0, 255 que é a cor transparente, o rosa agora o cenário apareceu e a gente tem a nossa imagem já encolhida ali do tamanho que a gente escolheu simples, simples agora a gente vai controlar o tamanho dela vou colocar tudo em zero e aqui eu posso estar modificando o agosto plane.w, que é o comprimento ele vai estar ganhando 40 então vai ficar crescendo plane.h, a mesma coisa ele vai ganhar 10, vai ficar crescendo um pouco menos porque ele é um pouco menor vamos testar para ver nossa, passou bem rápido vamos testar outra vez com um tempo um pouco maior 150 tem alguma coisa errada aqui ah sim, aqui não é tempo aqui é timer no nome da variável tempo é o nome da função o timer vai estar recebendo valor ok vamos testar agora jóia, jóia funcionou aí o aviãozinho só que agora está lento demais deixa eu arrumar aqui o tempo colocar 150 é isso aí o avião vai vindo e vai crescendo beleza olha a função nova aí para a gente poder estar aplicando aí nos nossos programas a gente pode estar alterando aqui os valores deixar ela indo mais rápido subindo, descendo mais mitigada, mais gordinha beleza se o pessoal pegar uma imagem de alta qualidade não vai ter esses traçados beleza o ideal seria colocar o o clear aqui embaixo ele vai estar sempre limpando porque quando o objeto for menor ele vai deixar rastro né quando ele está crescendo não deixa beleza funciona do mesmo jeito posso estar alterando o valor aqui vou colocar um maior agora não vai ficar gordinho é isso aí esse é um ônibus espacial bom o que a função vai fazer aqui nesse caso ele vai esticar a foto desse jeito vai estar crescendo o WH beleza deixa eu tirar aqui o clear que vai dar para a gente ver o efeito é isso aí a imagem está crescendo e está saindo fora do quadro da impressão de que o avião está passando dá para levar o avião para a esquerda também é só aumentar a posição x e y a gosto né bom a sintaxe é essa né é a fonte o destino o WX a gente vai começar a pegar o desenho o tamanho do nosso desenho que é o WW a altura WH peguei no máximo lá né a posição x do objeto colocar aqui pós x a posição y do objeto colocar aqui pós y a largura que a gente quer que o objeto tenha no final e a altura que a gente quer que o nosso objeto tenha no final né que é o destino ok essa daí é chamada fintax joia joia ah também a gente não pode esquecer de destruir os ponteiros né apesar que eu esqueci mas aqui é só um teste não tem muito problema não não é um programa final o buffer o fundo a source e o plane opa é plane.bmp ok joia joia espero que o pessoal tenha gostado boa viagem para todo mundo aí e quem gostou dá um like valeu galera tchau 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 tchau